Bom pessoal, eu sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais uma questão, dessa vez da AFA, tá? Mas antes eu já vou pedir para você deixar o seu like lá, seus comentários, compartilhar esse vídeo, dar uma força para o canal, né? Essa questão é uma questão que não é inédita, ela já caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática, com algumas mudançazinhas, e caiu esse ano no Colégio Naval também, tá? Só que aqui ele deu uma floreada, ele falou o seguinte, uma brincadeira consiste em jogar um dado entre dois cubos fixos. Em uma das jogadas, o dado parou na posição observada na figura abaixo. Parou nessa situação, né? Parou nessa situação aqui. Certo? Uma vista frontal, você tem um dado aqui, aí você tem... Na verdade, vai ser um quadrado, né? Se você olhar no plano, você vai ter um quadrado. Três quadrados, na verdade, né? E vai ter um outro aqui. Beleza? Muito bem. Vai ser fundamental para a gente resolver a questão. Só que aqui é vista frontal, é um cubo. Olha, o volume de um cubo é aresta ao cubo. Então, você tem aqui o volume, logo você tem aresta. Esse cubo aqui é maior, né? Mas não tem problema, tá? Não tem problema. A gente utiliza esse cubo. 1728 é aresta ao cubo. Então, quem é que é a aresta? A raiz cúbica é de 1728. Isso aí vai dar o quê? Não sei se 12... Bom, decopou, né? 1728, não tem outro jeito? Vamos decopou. Ele é por 2. Vai dar 8, 6, 4. Por 2 dá 4, 3, 2. Por 2 dá 2, 1, 6. E aqui é 6 ao cubo, então é 12. Beleza? Porque aqui vai dar 6, 6 e 6. Então, como é o cubo, cada 3 fatores vai dar 1. Então, 2 vezes 6. Então, aqui você tem, ó. Ó, essa... Eu vou desenhar aqui o que eu vou precisar. Tá? Você tem aqui... Essa aresta valendo 12. É isso que eu vou precisar. 12. Muito bem. Joia? Agora repara o seguinte. Está seguindo para cá, tá? 12 seria isso aqui. Aí você tem essa aresta aqui que eu não conheço. Não conheço. Que é a mesma dessa aqui que eu também não conheço. Tá? Eu conheço. E aqui é mole. Se o cubo aqui tem 729, ele é 9 vezes 9 vezes 9. Então, a aresta é 9. Show? Muito bem. Agora, não se esqueça que esse comprimento aqui, né? A é igual a esse comprimento A. Isso vai ser importantíssimo para a gente. Por quê? Pelo seguinte. Repara comigo aqui. Chamando esse ângulo aqui de alfa, e esse aqui de beta. Repara. Esse triângulo da esquerda, ele tem alfa, beta e 90. Muito bem. Esse ângulo aqui, aqui é 90. Show? Muito bem. Aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ângulo alfa. Certo? Vou ter o ângulo alfa. Por quê? Porque esse ângulo aqui é 90. Hã? É o ângulo do quadrado aqui, ó. 90. Então, aqui é 90. Logo, esse ângulo mais esse tem que ser 90. Se aqui é beta, aqui tem que ser alfa. E aí, lá em cima, tem que ser o quê? Tem que ser beta. Bom, a princípio, a princípio, esses triângulos seriam semelhantes. Mas, como aqui é A e aqui também é A, então, eles acabam sendo congruentes. Eles são iguais. Então, o lado oposto a alfa nesse, tem que ter o mesmo valor do lado oposto a alfa nesse. Esse aqui é 9. Então, esse aqui é 9 também. Olha, não preciso de mais nada. Repara. 9 é aquele triângulo 3, 4, 5, ó. É 3 vezes 3. 12 é 3 vezes 4. Ah, então, espera aí. Então, a hipotenusa aqui é 3 vezes 5. é 15. Se você quiser, aplica a Pitágoras, mas não tem necessidade. 3, 4 e 5 proporcionais são 9, 12 e 15. Bom, na hora que você encontrou 15 ali, você encontrou a aresta desse cubo. porque é a área desse dado, né? A área é 6 vezes aresta ao quadrado. Como aresta vale 15, quadrado de 15 é 225, você vai ter 6 vezes 5, 30, 12, 15, vai 1, 1350. Opção correta da letra C. Tá? É um problema que já caiu repetidas vezes em outros lugares, tá bom? Só que está ajeitado. Não falou em volume, falou em quadrado, enfim, mas a ideia é mesmo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.